O meu nome é Paulo Nova e sou investigador da Escola Superior de Tecnologia da Universidade Católica do Porto. A nossa linha de investigação é relacionada com as hortas públicas biológicas e urbanas. Dado o aumento exponencial deste tipo de estruturas e o crescente interesse da população do nosso país relativamente a este tipo de estruturas, torna-se importante percebermos quais os reais benefícios para as populações, nomeadamente a nível da melhoria de comportamentos relacionados com a saúde e qualidade de vida. Numa primeira fase da nossa investigação, com uma amostra de 102 hortulões do Distrito do Porto, nós conseguimos perceber uma redução dos hábitos tabágicos, um aumento da prática de exercício físico e uma melhoria da alimentação. E o mais curioso foi que nós percebemos que, para além do aumento do consumo de fruta e legumes, estas pessoas melhoraram a sua dieta como um todo, ou seja, podemos verificar inclusivamente uma redução, por exemplo, do consumo de doces e um aumento do consumo de laticínios e peixes, ou seja, para além de a horta ter o potencial de afetar alimentos que são produzidos na própria horta, tem também as vantagens de poder fazer com que estes indivíduos queiram fazer mais e melhor pela sua saúde, alterando a sua dieta alimentar. Relativamente a parâmetros de qualidade de vida, nós percebemos principalmente entre os indivíduos mais idosos também uma melhoria a nível da saúde física e do bem-estar. Portanto, torna-se importante futuramente tentarmos também perceber se estes efeitos poderão ser alargados a indivíduos com doenças crónicas e tentarmos perceber se a horticultura poderá também trazer efeitos benéficos na sintomatologia de doenças, tais como o câncer, o Alzheimer ou a diabetes.